Sobremesa dos deuses, hoje vou te ensinar a melhor sobremesa de coco que você já comeu. Uma receita simples, rápida e muito prática de preparar. Para começar, em uma panela iremos adicionar 1 litro de leite. Logo em seguida, iremos adicionar 6 colheres de sopa de amido de milho. Me conte aqui abaixo se você já conhecia essa receitinha e se você vai fazer aí na sua casa. Para quem ama sobremesas, essas vai entrar para a sua lista das mais deliciosas. Agora iremos misturar isso muito bem. Vamos deixar em fogo médio para baixo para que o amido cozinhe. Vá mexendo até que ele fique com uma textura mais firme. Quando chegar neste ponto, iremos adicionar uma caixinha de leite condensado. E voltar a misturar tudo muito bem. Vamos deixar cozinhando aqui. Misture bem e adicione um vidrinho de leite de coco. Aqui tem cerca de 200 ml no total. E me conte aqui abaixo sua receita favorita de coco. Eu adoraria saber. E iremos mexer até que essa mistura fique bem homogênea e com uma consistência mais pesada. Pessoal, lembrando de deixar sempre em fogo médio para baixo e não parar de mexer até que fique pronta para não ter perigo de queimar a nossa receita. E essa é a textura que queremos que fique. Quando chegar neste ponto, já está bom. Iremos adicionar agora 100 gramas de coco ralado. Esses pedacinhos de coco darão um toque especial e deixará um sabor de coco maravilhoso. Agora é só misturar tudo muito bem. Vejam como a textura fica mais pesada. É exatamente assim que queremos. Depois o resultado final ficará maravilhoso. Transfira agora essa mistura para uma forma com fundo removível. Aqui eu untei ela com óleo para soltar mais fácil. E agora basta levar à geladeira por cerca de 4 horas ou até você ver que já está firme e já vai dar para desenformar. E olhem só pessoal, aqui já firmou bem. Vamos desenformar com a ajuda de um prato. Se precisar, passe a faca nas laterais. Para decorar e dar um charme à nossa receita, iremos colocar coco ralado por cima. Mas é opcional. Eu gosto de muito coco, então coloquei bastante. E agora é só tirar um pedaço e se deliciar. Eu garanto que se vocês fizerem essa receita em casa, todo mundo a vai amar. Além de super rápida de fazer, leva poucos ingredientes. Faça aí para a sua família ou para receber alguma visita. Todos vão amar. Aproveite este momento para nos contar de onde você está assistindo nossos vídeos. Eu adoraria te mandar um abraço muito especial. E já me conta também se você já conhecia essa receita ou se você já fez aí para a sua família. Aproveite também e nos deixe uma nota de 0 a 10. Sua opinião é muito importante para nós. Esse é um maravilhoso pudim de coco. Uma receita dos deuses mesmo. Você pode fazer fim do ano para comer com toda a família ou até mesmo para uma sobremesa em casa. E essa foi a nossa receitinha de hoje. E se você gostou dessa receitinha, temos muitas outras receitas deliciosas aqui em nossa página. E eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Garanto que se fizerem, não vão se arrepender. Um beijão e até o próximo vídeo.